Canal Chacra Justo, mais um vídeo chegando para você acompanhar aqui no nosso canal. Você observando este pé de pimentão, olha só, pimentão orgânico, bem verdinho, bem saudável, cultivado aqui no quintal. Olha só que legal a saúde aí deste pimentão. Lembrando que é sempre bom manter o pé do pimentão úmido, pimentão gosta muito de umidade, mas não pode encharcar, porque se encharcar, apodreça as raízes da planta, e é claro, você vai perder o seu pezinho de pimentão também. Você pode usar o esterco natural de galinha ou de vacas, a gente sempre usa aqui o esterco natural, nada de produtos químicos, e o resultado é esse aí que você está vendo, um produto 100% natural colhido aqui na horta. O pessoal teve a dúvida a respeito aí do plantio do pimentão, me perguntaram aí quantas horas de sol que o pimentão precisa por dia para produzir bastante, porque muita gente às vezes não tem espaço, tem pouco espaço, e fica na dúvida aí se dá para plantar ou não. Então é o seguinte, você deve plantar o pimentão em um local aí que pegue no mínimo 8 horas de sol por dia. 8 horas de sol já é o suficiente aí para os pimentões produzirem de forma satisfatória, para você colher grandes pimentões. Se pegar pouco sol, a planta vai ficar muito pequena, vai desenvolver pouco, então no mínimo 8 horas de sol, tá certo? Mais um vídeo para você no canal Chakra Justo. Se você gostou, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, compartilha o vídeo também nas redes sociais aí para você dar aquela força bacana e sempre terá novidade aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo!